Hoje eu vou mostrar um app que traduz conversas em tempo real Hoje eu vou mostrar um app que traduz conversas em tempo real Spin de vinheta Está dirigindo isso Spin de vinheta Gire a vinheta Ah, véi, spin de vinheta foi muito bom Era pra ser tipo roda a vinheta, mas eles traduziram como gíria a vinheta, enfim Meu nome é Henrique, eu sou fotógrafo e youtuber com esse canal de viagens Segue aí que tem muito conteúdo legal Se inscreve, deixa o like, deixa o dislike Deixa um xingamento nos comentários, deixa um elogio nos comentários, enfim Divulga se essa informação for útil, faz o conhecimento seguir adiante E é isso aí, muito obrigado Fala uma coisa aqui pra mim Você já viajou pra um lugar internacional e quando foi se comunicar com alguém foi simplesmente um fiasco? Principalmente em países da Europa, que o pessoal simplesmente odeia falar inglês Então hoje eu trouxe pra vocês uma sugestão de aplicativo que permite que vocês se virem numa conversa com alguém que não fala sua língua E o melhor de tudo, ele é gratuito E por incrível que pareça, o aplicativo que eu vou te indicar não é nem um aplicativo focado nisso Isso é só uma coisinha extra que ele oferece e oferece muito bem Isso porque existem aplicativos que são focados nisso de conversar entre diferentes linguagens E eles são até bons, mas eles são pagos E o pior é que é pagamento mensal Porque hoje em dia tudo é mensalidade, né? Descobriram essa forma aí de tirar dinheiro da gente e a gente não tá nem aí Pensa tudo tipo assim Ah não, mas é só 10 reais Ah não, 10 reais por mês é de boa Não sei nem por que a gente ainda tem telefone fixo em casa Eu não atendo, é sempre telemarketing Eu não vou atender Não vou Não vou Agora tem que esperar, né? Onde que eu tava mesmo? Ah é, eu lembrei, eu tava falando que tudo é mensalidade hoje em dia, né? Você já começa o mês com 80 cobranças de 10 reais no seu cartão de crédito Mas tudo bem, né? Porque é só 10 reais aqui e 10 reais lá Isso não é uma crítica só pra vocês não, viu? Eu também sou um palhaço que faz isso Mas sem mais delongas, vamos pro nome do aplicativo que é o aplicativo Hostel World Se você assistiu o meu vídeo sobre Hostels, você sabe que eu já indiquei esse aplicativo pra você pesquisar Hostels Eu usei ele muito no período que eu tava lá na Europa Aluguei aí mais de 35 Hostels por lá, você consegue ver tudo Avaliações, amenidades que tem no Hostel, fotos, enfim É um aplicativo muito útil que eu recomendo demais Além disso, ele oferece essa função de tradução simultânea pra você conversar com uma pessoa Que eu achei simplesmente sensacional Então da próxima vez que você estiver passando um perrengue e não conseguir se comunicar com alguém Você só tem que decorar uma frase E a frase é Em tradução livre, significa qual é a senha do Wi-Fi Porque com a senha do Wi-Fi, você loga ali no seu celular, você vai poder usar o aplicativo Ivapo Acabou E o pulo do gato tá exatamente no aplicativo da boquinha que tá aparecendo aqui na minha esquerda É essa boquinha que é o falatório Primeiramente, você vai ter que selecionar o seu idioma Que se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente é português do Brasil E depois você vai selecionar o idioma da outra pessoa O que eu acho legal é que abre uma telinha que parece meio que um jogo assim Uma mesinha de ping-pong, sabe? Tem o seu lado e o lado da outra pessoa Então você pode, por exemplo, colocar o seu celular na mesa E aí tem os dois microfones Então você vai, fala, vai traduzir pra ela Depois ela vai, aperta o botão e fala Vai traduzir pra você E aí fica nessa troca-troca Ó, eu vou fazer com vocês aqui uma simulação de como poderia ser uma conversa Eu coloquei aqui português do Brasil e inglês dos Estados Unidos Porque aí vai ficar mais fácil, né? Então imagina que você chegou na recepção de um hotel E o rapaz virou pra você e falou isso aqui Hello, sir How may I help you? Olá, senhor Como posso ajudá-lo? Como vocês podem ver, o camarada tinha falado Olá, senhor Como posso ajudá-lo? E aí você vai pegar Em português Vai responder Eu tenho uma reserva Neste hotel E aí, cara Você simplesmente vai fazer uma conversa com o cara todo assim Tem até essa opção aqui, ó Se você quiser girar Pra ele, tá vendo? Você gira a tela Pra ele conseguir ler também o que você tá falando É simplesmente sensacional isso aqui, cara Só mostrando pra vocês também um pouco da interface aqui do app do Hostel World Como vocês podem ver Ele é igual um app que você procura hotel Esses apps que vocês estão mais acostumados Só que aqui é mais focado em Hostel Se você for aqui na pessoinha Que é o último ícone Você consegue ver também um pouco do que você já fez Então, ó Eu já fiz 35 reservas Dei 35 avaliações em Hostels Fui pra 15 países E eu não sei porque que eu tenho 34 Hostels e 35 reservas Ah, esse aqui deve ser porque eu reservei um Hostel em Valência, na Espanha Com o meu amigo Ó, o Mourinho levou um gancho, hein Só que acabou que não deu pra gente ir É, foi isso mesmo Repara que ele tem até um mapa mostrando em quais lugares eu já peguei um Hostel É sensacional, cara Além disso, tem aqui bandeiras de todos os países que eu já usei Que eu já aluguei um Hostel E bom, eu acho que o vídeo de hoje deve ter ficado um pouco menor, né Esse pack ele ficou um pouco menor Porque era uma dica um pouco mais rápido Mas é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês E aí, o que vocês acharam do aplicativo? Vocês acharam útil ou não acharam? Eu achei muito útil Eu teria dado um like se não fosse um vídeo meu Aqui, ó Aqui, ó Bem aqui o like Aqui, ó Ele fica desse lado aqui, ó Embaixo do play Embaixo do play aqui, ó O like, botão, like, like E o inscrever, acho que fica É do outro lado, né O inscrever é aqui, ó Inscrever Like, inscrever E o comentar Um pouquinho mais embaixo Você tem um negócio de comentar ali Bem legal também Sabe? Então, muito obrigado a todos pelo vídeo Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, como sempre Compartilhem Se inscrevam E qualquer dúvida Qualquer sugestão Se vocês tiverem outro aplicativo Que vocês usam e gostam também Podem deixar nos comentários também Que vai ajudar tanto eu Quanto a galera que assiste os vídeos Beleza? Então eu vou ficando por aqui Esse já foi E a gente se vê no próximo Muito obrigado E até mais